Acesse o nosso site www.opusdei.pt Estamos no calçadão da Praça Doutor Nenê Ramos Onde estamos desenvolvendo a primeira fase da programação de arte Denominada Feira Arte e Folclore no Calçadão Este programa está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Criciúma Sob coordenação do artista plástico Edson Balodi E com a participação dos artistas de Criciúma e artesões de Criciúma O objetivo desta feira é divulgar a toda, ao sul catarinense, a todo o sul do estado A arte do nosso povo Nesse momento, o grupo de teatro Calderão da Baca Também está dando a sua participação no calçadão Uma concentração de populares estão prestigiando esta primeira fase da programação artística cultural de nossa terra Todos os níveis sociais estão participando ativamente Ativamente desta programação Nós estamos fazendo uma entrevista para a imagem do Museu São de Criciúma E queremos escolher umas impressões da nossa feira que estamos promovendo no calçadão A senhora, como participante, não, como participante da nossa feira Olha, eu estou maravilhada, né, com a feira Eu achei assim, um sucesso mesmo, com a cidade, né, com a cidade da Sina de Criciúma e das Caçadã O povo também tem vindo, assim, né, por causa de um apoio muito grande, né Eu achei muito satisfeita E a senhora, como você, como você, que está deslimbrada deslumbrada, entende? e cada vez mais a sobre a educação do que por esses movimentos e os outros que a gente se abre desde a casa da cama nós temos que ir no lugar o que estava escondido na nossa terra e cada vez mais a gente se abre e a gente se abre